Tudo grande Pois é galera, estamos aqui no sujo da manhã Ela não está aqui, ela está na casa da minha irmã Vou só filmar aqui Já já vou embora, olha minhas codornas aí Quando ela não está aqui É asiado É bom é quando ela está aqui É meio duro que está acabando aqui na chuva Olha o lago aí dos patos Olha ali essa água Vou trocar essa água E lá vai esse tanque aqui galera É meio duro que está acabando aqui na chuva